Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jossiara Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje vou estar te ensinando a montar um bolo de dois andares, né? E espero que esse bolo sirva de inspiração para você estar fazendo com outros temas. Aqui já estou com o meu bolo de cima, é um bolo de 17 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Sim, eu comecei decorando pelo bolo de cima. Embaixo do meu bolo tem um prato de isopor, aqueles pratinhos de isopor mais grosso. Não é o prato de isopor fino, viu? Tem que ser o prato de isopor mais grosso. Aí vou alisando pela parte de cima com a espátula parada girando somente a bailarina, né? Essa bandejinha branca aqui só serviu de apoio para poder estar passando um chantilly. Aí que eu vou estar alisando, deixando ele bem lisinho porque ele vai ser todo liso e pintado de preto. Só vai ter mesmo a texturinhazinha, é efeito espiral com pincel na parte de cima. Aí eu vou alisando aqui. Vi que faltou chantilly na parte de cima? Você vai vir com sua espátula e vai aplicar mais chantilly. Simplesmente assim, para poder tampar esses espaços. Não tenta deixar ele reto com sua espátula, sabendo que está faltando chantilly. Porque você vai acabar deixando o seu bolo com efeito funil, né? Que aquele efeito larga embaixo e fina em cima ou fina em cima e larga embaixo. Aí aqui eu vou aplicando mais chantilly na quina aqui e aonde está faltando chantilly. Aí você já dá para ver uma diferençazinha, né? Que vai dando aqui quando eu apliquei aqui que vai ficando mais certinho. Aí quanto mais retinho você deixar o seu bolo, melhor você vai ter um acabamento. E seu chute ali tem que estar bem hidratadinho, né? Bem certinho. Para poder você conseguir alisar com mais facilidade. Aí vou alisando mais uma vez na parte de cima. E depois venho alisando aqui na lateral. Com a espátula novamente bem encostadinha no bolo. Dá para vocês verem certinho que meu braço fica parado. A bailarina gira. Tem que estar travadinho o seu braço. Bem rente ao seu corpo. Você encosta o seu braço no seu corpo. Encosta a espátula no bolo. E fica bem paradinho. E só gira mesmo a bailarina que você vai conseguir um alisamento perfeito. E deixar o bolo certinho. E também é muito importante na hora que você estiver aplicando o chutilly. Com a manga de confetar com a pontinha cortada. Que fique as mesmas quantidades para facilitar na hora de você alisar. Agora partindo para o segundo bolo, né? Aquele lá. Eu reservei ele na geladeira. Depois dele pintado de preto. Vou seguir aqui para o segundo bolo. O segundo bolo eu coloquei na bandeja de vidro. Você tem que colocar na bandeja mais firme, né? Estou usando os caninhos. Aqueles caninhos que vêm quatro na embalagem. Eu cortei aqui e vou colocar quatro caninhos aqui no meu bolo. Aí eu vou colocando e dando girada nele para poder encaixar aqui no meu bolo. Esse caninho você vai deixar mais ou menos três milímetros acima de dez centímetros. Então vai ser dez centímetros e três milímetros. Ou mais ou menos dez centímetros e meio. Um pouquinho mais alto do que o seu bolo para poder você colocar a camadinha de chutilly aqui. Aí eu coloquei a camadinha de chutilly da parte de cima, né? Depois que eu coloquei os caninhos. Para colocar os caninhos eu me descentralizei a minha forma em cima do meu bolo. Para poder ver aonde que eu ia colocar o caninho certinho. Aí vou alisando novamente com a espátula aqui, a parte de cima. Na hora que você alisar esse chutilly aqui, a sua espátula tem que pegar bem em cima, né? É como se estivesse tocando em cima das pontinhas do cano. Porque na hora que você for colocar um bolo em cima do outro aqui, o seu bolo de cima tem que estar sustentado em cima dos caninhos e não em cima do seu bolo. Tem que ficar a sustentação, o peso, né? Do bolo tem que ficar toda em cima dos caninhos que você colocou aqui para sustentar o bolo. Se você colocar o peso em cima do seu bolo e não em cima do seu caninho, o bolo vai abaixar, o bolo de baixo vai rachar. Então, cuidado aí na hora que você estiver colocando. Coloque no tamanho certo, todos na medida certa, para poder estar ficando o peso sobre os canos de sustentação e não em cima do seu bolo de baixo. Porque o bolo de baixo, ele só vai mesmo para poder ficar em caixa de um bolo de cima, né? Que é para poder dar o efeito do bolo de dois andares. E o peso tem que estar todo sobre a sua sustentação. Aqui eu alisei da mesma forma que eu alisei o bolo de baixo. Eu só vou estar fazendo a textura, né? Com a espátula. Mas antes de fazer a textura, eu tenho que deixar o meu bolo retinho, certinho. Ver aonde que precisa o chitili. Colocar mais, se ficou algum falhado. Se você quer ver que o seu bolo está retinho, certinho, deixa a sua espátula mais em pé e gira sem arrancar o seu chitili. Que aí você vai ver se tem algum falhado. Aí vou estar passando a espátula de fora para dentro, para poder tirar toda essa rebarba aqui, essa quina aqui que subiu. E eu espero que vocês estejam gostando das dicas que eu estou sempre aqui trazendo para vocês. Espero que esteja ajudando vocês. Se eu estou ajudando você com minhas dicas, deixa o seu like, compartilha aí para que outras pessoas também possam estar aprendendo. E se você é novo, se inscreva e ativa o sininho de notificações. E não me esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Com a espátula de textura encostadinha bem no bolo, vou girando até enquanto que eu achar necessário, né? Alisei o meu bolo de baixo, agora eu vou estar colocando o bolo de cima. Peguei com essa espátula aqui, essa é uma espátula grande, tipo aquelas espátulas que os povos usam para chapa, né? Aí eu coloquei o palitinho aqui, esse palitinho de churrasco vai estar atravessando de um bolo para o outro. Aí você coloca e encaixa certinho aqui, e vai tirando devagar a sua espátula para poder ficar um bolo sobreposto o outro certinho, perfeito. E eu espero que você esteja gostado da sobreposição perfeita, certinha, né? É dessa forma que se faz a sobreposição certinha. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.